No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma build de mago em menos de 30 minutos que vai ser muito OP E vai ajudar você a destruir qualquer boss e inimigo inicial do jogo em segundos A gente vai estar obtendo duas magias muito poderosas e duas armas que vão fazer o seu mago ficar insano Bem-vindos mais uma vez a Elden Ring E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo alguns itens que vão fazer o seu mago ficar extremamente OP no início do jogo Essa run não vai demorar mais do que 30 minutos e dessa maneira você vai conseguir começar o jogo de uma maneira bem fácil E vai facilitar muito o processo de estar avançando no jogo Criem seu personagem e passem o tutorial correndo Vocês podem escolher entre lutar contra o boss ou se matar Eu escolhi aqui me matar porque se é pra morrer eu prefiro morrer por mim mesmo Jerônimo Chegando em Lingrave então a nossa primeira tarefa é bem simples A gente vai ter que buscar o nosso alazão Sem ele vai ficar bem complicado aí fazer essa run Vocês podem seguir o caminho do meu personagem Basicamente eu vou ir correndo até a primeira igreja Pra estar ativando o local de graça lá E em seguida vamos ir adquirir o nosso corcel amado Chegando então no próximo local de graça em frente ao portão das ruínas A gente vai sentar no local de graça e vamos estar adquirindo o corcel Equipem o alazão na bolsa e num atalho que fique fácil pra vocês conseguir sumonar ele quando necessário Então vamos seguir a estrada das ruínas Peguem o mapa do local, isso vai facilitar a movimentação aí durante a nossa run E sigam a estrada até o nosso próximo local À esquerda existe um local de graça, se vocês tiverem interesse vocês podem estar ativando ele Mas como esse aqui é um personagem de teste para mostrar os itens e o caminho que deve ser seguido Eu vou deixar ele desativado Nosso primeiro objetivo é chegar mais ou menos na seta azul Então coloquem a seta no mapa de vocês também e se locomovam até o local indicado no mapa Isso vai facilitar para que vocês não se percam durante o caminho Uma vez que o mapa de Elden Ring é extremamente grande e diversos obstáculos vão se encontrar à sua frente Andando um pouco mais um novo local de graça vai ser avistado Aqui já podemos abrir o mapa de novo e localizar o próximo mapa Isso vai facilitar a nossa locomoção Vocês podem ver pelo símbolo indicado ali na ruazinha Esse é o local do mapa, então vamos rapidamente pegar ele Siga sem se preocupar com os inimigos, só tenha cuidado porque esses ursos gigantes são extremamente fortes E eles vão te derrubar do cavalo se você ratear Adquirindo o mapa então, agora podemos abrir o nosso mapa E o nosso novo objetivo vai ser mostrado O nosso objetivo é chegar até a terceira igreja de Marika Ela se encontra mais ou menos na região onde eu vou colocar aqui o símbolo azul Então esse é o indicador para onde temos que ir Chegando na terceira igreja, aqui já vamos conseguir alguns itens que vão ajudar o nosso personagem durante a sua jornada Aqui vamos conseguir o lixeiro magnífico e a lágrima de cristal carmesim Ambos são extremamente úteis para healar o nosso personagem Também vamos conseguir uma lágrima de frasco para aumentar a quantidade de PF e PV recuperado pelos nossos frascos de vida em mana Assim que terminar de fazer as customizações, siga até atrás da igreja Aqui haverá um tupão de vento que vai permitir que o nosso cavalo suba a montanha Nosso objetivo vai ficar mais ou menos no próximo ponto azul indicado no mapa Então vocês podem utilizar esse indicador para auxiliar vocês durante a jornada Vocês também podem utilizar o mesmo caminho que eu estou fazendo Suba essa pequena montanha e você vai avistar ao lado esquerdo uma igreja Não se aproxime da igreja, aqui acontecerá uma invasão de um invasor NPC Se por acaso o NPC invadir o seu mundo você vai ser obrigado a desmontar do cavalo e enfrentá-lo O que não queremos que aconteça Pule o muro de fogo e vamos ter chegado em Kailit Aqui vamos pegar o local de graça e vamos salvar a localização Chegando aqui a NPC vai mais uma vez falar com a gente E vai falar que ela pode nos levar para um outro local Vocês podem clicar bolinha para cancelar a interação com ela Assim não sendo movidos para o local que ela deseja nos enviar Tenha cuidado para não pular com o cavalo para cá Vamos fazer a volta pelo mapa e vamos seguir a rua Dessa maneira vamos encontrar um local mais seguro e também não vamos morrer de queda E galera, se vocês ainda não fizeram, peço para vocês deixar o like no vídeo Isso é muito importante e me ajuda demais Também se inscreve no canal se você ainda não está inscrito Porque isso vai fazer com que você continue acompanhando o meu conteúdo E receba notificações quando o novo vídeo for postado Evite enfrentar qualquer inimigo pelo caminho Lá de esquerda existe um outro local de graça Porém não é necessário pegar ele Vocês podem passar reto Após a muralha flamejante Mais uma vez iremos encontrar um novo local de graça Sinta-se livre para estar ativando esse local de graça e salvar a sua localização mais uma vez Já estamos bem perto do nosso local desejado Então a partir daqui a gente vai fazer mais uma runzinha para estar liberando o mapa desse local E então estaremos obtendo os itens Continue seguindo pela estrada Abrindo o mapa já podemos ver qual é a localização do próximo fragmento Então vamos nos dirigir até lá para estar obtendo esse fragmento de mapa Após obter o mapa Abra o seu mapa do mundo Remova todos os indicadores azuis que já foram colocados E vamos marcar agora quais são os 4 pontos que iremos explorar Afim de buscar os itens para o nosso mago Vocês podem estar pausando o vídeo e estar botando os indicadores no mesmo local que eu Vamos começar então pelo primeiro indicador Lá iremos encontrar a primeira arma da nossa run Ela será extremamente útil para buildar o nosso personagem É uma arma que escala em inteligência E além de causar bleed Também é extremamente poderosa Nessa ruína vamos encontrar o primeiro equipamento Tenha cuidado com os inimigos aqui Muitos deles possuem ataques à distância Então é importante se manter em movimento para não tomar nenhum hit Como nosso personagem está em um nível extremamente baixo Tomar dano aqui vai ser fatal O equipamento vai se encontrar exatamente Nessa escadinha então Vamos sair do nosso cavalo Rolar para dentro rapidamente Evitando tomar qualquer ataque Dentro dessa ruína existem vários inimigos Então corra até a porta que se encontra no fim dela Abra a porta rapidamente E role para dentro Aqui um baú será encontrado Podemos abrir ele E dentro dele vamos encontrar a nossa primeira arma A lâmina de estrela cadente é o primeiro item da nossa run Saia rapidamente Evite qualquer contato com inimigos Caso você morra não se preocupe Vamos voltar para a estátua mais próxima E seguir o nosso caminho Eu consegui esquivar aqui de todos os ataques Sem nenhum tipo de problema Então rapidamente saí e já acionei meu cavalo Feito isso vamos nos mover para o segundo ponto Lá vamos estar obtendo um novo item para o nosso mago Que vai ser de extrema ajuda Os próximos itens vão se encontrar dentro do pântano Então eles estão até que bem pertos um do outro Aqui do lado esquerdo também existe um local de graça Se você tiver interesse Você pode estar parando e salvando esse local Para facilitar a sua run Essa queda é de veras alta Então tenha cuidado Você pode tentar pular em cima da árvore E cair lá embaixo No meu caso eu morri Caso você morra assim como eu Não se preocupe Existe uma estaca de marica por aí perto Então você pode renascer nela Inclusive é até mais fácil fazer isso Já que uma vez você vai começar dentro do pântano E não vai precisar descer nele Revivemos Agora então siga até o segundo ponto indicado no mapa Aqui vamos encontrar o próximo item Dentro dessas ruínas existem diversos inimigos E um item na janela Não se preocupe Você pode pegar o item contornando a janela Desmonte o seu cavalo E gentilmente no passinho do romano Pegue o item encontrado na janela Siga o caminho até o próximo local indicado Existem alguns itens também aqui no pântano Se vocês tiverem interesse E vocês podem estar explorando Como por exemplo Esse traje E essa armadura do viajante Chegando então no próximo local A gente vai estar encontrando A próxima ruína Que estaremos obtendo Uma nova magia Eu me enrolei um pouco Para encontrar o local correto Mas aqui está Abrindo a porta Encontraremos um novo baú Esse aqui é exatamente o local do baú Então caso vocês não estejam achando E tiverem algum tipo de problema Vocês podem estar vendo A minha localização no mapa também Funda de pedra Então foi obtido E essa é uma magia Extremamente poderosa Ainda mais combinado Com o cajado Que pegamos recentemente Eu fui emboscado Durante a jornada Então eu vou ter que morrer E renascer novamente Para ir buscar o próximo item Da nossa lista Voltando a jornada Vamos continuar Até o quarto ponto Indicado no mapa Lá encontraremos uma ruína Com muitos inimigos Porém também teremos Uma magia Muito legal E alguns itens de refinamento Então vocês podem utilizar Essa aí da terra ruína Para conseguir a magia E também conseguir Esses refinamentos Que vão ser muito úteis Para estar aumentando Os nossos equipamentos Chegando no túnel Sente no local de graça Para salvar o local Suba as escadas E iremos encontrar O primeiro local Onde diversos inimigos Estarão presentes Não se preocupe Evite lutar com eles Porém tenha cuidado Existem alguns inimigos Aqui que tem ataques À distância Então é interessante Você utilizar As suas magias Para estar acabando Com eles Todos esses cristais Amarelos Que se encontram Nas rochas São coletáveis Então se você tiver interesse Você pode estar Coletando eles Para utilizar Os refinamentos Obtidos Como eu falei Existe um inimigo Aqui que dá Ataques à distância Então tenha cuidado Porque provavelmente Você vai tomar Hit Kill Caso ele te acerte Utilize as suas magias E peripécias magas Para estar eliminando O inimigo E podemos seguir o caminho Dentro do baú Localizado dentro da casa Vamos encontrar Uma pedra da gravidade E pedaço de pedra da gravidade Agora teremos que pular Em cima da cabana E continuar o caminho Pela esquerda Existe um item Localizado ali Em cima daquela pedaço De madeira Se você conseguir pular Você pode pegar ele Caso contrário Siga adiante Tenha cuidado Alguns inimigos Vão rushar em você Durante esse túnel Suba as escadas Aqui teremos um outro item Utilizado para refinar Armas Aqui mais uma vez Alguns inimigos Irão aparecer Tenha cuidado com eles Assim que você tiver Eliminado Ou despistado Os inimigos Dentro dessa cabana Mais um baú Será encontrado E aqui iremos obter A magia explosão de rocha Sinta-se à vontade Para continuar explorando A ruína Ainda aqui Existem diversos itens Que podem ser coletados Vir aqui no early game Vai com certeza Facilitar o processo De upar o seu equipamento E vai deixar o seu personagem Muito mais forte Além de estar obtendo Todos os itens Que já conquistamos Até agora Agora precisamos então Equipar os itens Que conquistamos Para isso Precisamos upar de nível Retorne até a terceira igreja De Marika Vá até a parte de trás dela Onde existe um lago E um espelho Utilize o espelho Para viajar Para outra localização Chegando na fenda De Dragoa Greyhole Evite iniciar uma luta Com o boss Que se encontra logo na frente E corra Utilizando a estrada Siga o caminho Indicado pela estrada Até chegar Num galho dourado Aqui iremos obter Uma semente dourada Que será utilizada Para upar o nosso frasco Chegando na ponte Vamos avistar Um local de graça Desmonte seu cavalo E ative esse local de graça Para salvar Caso você morra Volte para o seu cavalo Pocotó E se direcione A direita E vamos encontrar Uma nova ponte Você pode seguir Costeando Esse desfiladeiro Para ter uma visão melhor E assim que encontrar E assim que encontrar Um local mais tranquilo Pode estar caindo Corra mais uma vez Utilizando a estrada Pelo meio das árvores Cuidado Aqui existem diversas Armadilhas de veneno Mas não se preocupem Utilizando o cavalo Você não vai sofrer Nenhum tipo de dano Nessa ponte Vamos enfrentar um boss Mas ele só aparece A noite Então para ativarmos A luta contra ele Vamos seguir até o local de graça Que se encontra ali na frente Descansar E passar o tempo Até que fique noite Volte mais uma vez A ponte Enquanto for o noite E já podemos avistar o boss Não vamos enfrentar ele A gente vai usar A mecânica de poison Do jogo Para estar derrotando Esse boss Sem nenhum tipo de dificuldade Agre o boss No seu personagem E tenha certeza De manter uma distância segura Mas não muito longe Caso contrário O boss vai perder A visão de você E vai retornar para a ponte Corra Entre as armadilhas de poison Sempre olhando Se o boss está te acompanhando Ao chegar mais ou menos Nesse local O boss deveria ter morrido No meu caso Acabou ficando muito perto de mim E ele voltou o agro Até a ponte Caso isso aconteça Não se preocupe Retorna até a ponte O boss vai se encontrar Lá embaixo Já com o status de poison Mais uma vez Faça que ele o perseguiu E se persiga Durante as armadilhas Cuidado para manter Uma distância segura E vá ativando As armadilhas No caminho Assim que você chegar No topo Mais uma vez O boss deverá Ter sido derrotado A mensagem de inimigo derrotado Vai aparecer E as almas do boss Serão entregues Até você Assim adquirimos 42 mil souls Logo no início do jogo Sem nenhum tipo de dificuldade Agora vamos Melhorar nosso personagem E equipar Os itens obtidos Até aqui Vamos estar distribuindo pontos Em destreza Força E inteligência Para utilizar a katana Vamos precisar De 15 de força 14 de destreza E 18 de inteligência Minha sugestão Coloque os atributos necessários Para equipar a katana E o resto Inteligência Equipe a katana Equipe O cajado de meteorito E também equipe As magias obtidas Caso você queira Mais espaço Para estar Utilizando Outras magias Tem um vídeo aqui no canal Mostrando como conseguir Uma pedra da alma Que vai estar Adicionando ao seu personagem Mais um espaço De magias Então Confere o vídeo lá E boa sorte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Se vocês curtiram Não esqueçam De deixar o like Isso é muito importante E se inscreve no canal Para continuar acompanhando Meu conteúdo E dicas de Aldering O apoio de vocês É muito importante E me auxilia E me incentiva A continuar criando Conteúdo para vocês Muito obrigado Por quem assistiu até aqui Vejo vocês na próxima Continuem lindos E maravilhosos Falou E tchau